o áudio vazado tem sentido ou até tem sentido né entenda por que eu vou comentar sobre isso aqui porque é um assunto importante vinte e seis do sete de dois mil e vinte e quatro vamos as principais manchetes do dia Cruzeiro fecha preparação para o jogo contra a equipe do Botafogo substituto de Zé Ivaldo vamos falar sobre isso briga de cachorro grande no meu campo quem qual vai ser o meu campo do Cruzeiro trinta e dois pontos primeiro turno que significa isso palácios confirmado no esporte comebol decide próxima fase mas todos os times já estão definidos áudio vazado até tem sentido hein entenda por que Piazza Edilceu Lopes o que que eles receberam ontem em homenagem CBF não seria hora de cruzeiro internacional aniversariante do dia é do bomba nós vamos falar tudo isso e muito mais aqui no seu canal o canal o tempo da bola GB mas antes eu quero pedir cada um de vocês que logo que vier para o vídeo de aquele joinha dá o joinha aí aperta o joinha é muito importante dá o like e depois vai lá se inscreva quem ainda não é inscrito e acione aí o sininho esse sininho que tá do lado aí para que todas as vezes que a gente postar aqui vocês sejam notificados vamos lá com as notícias porque elas que são pertenentes Cruzeiro fecha preparação para o jogo contra o líder Botafogo amanhã sábado às 21 horas e 30 minutos com narração exclusiva do tempo da bola GB vamos falar de diversos assuntos vamos estar junto no pré-jogo vamos mostrar todas as possibilidades de uma vitória do Cruzeiro amanhã no Engenhão estádio Newton Santos vamos lá o Cruzeiro no treino então se abra decide substituto de Zé Ivaldo quem seria o substituto natural na verdade deve ser o Jonathan de Jesus né eu espero que seja o Jonathan de Jesus porque o Vidalba gosto muito do Vidalba sinceramente para dizer aqui para vocês eu gosto muito da do futebol aguerrido do futebol de força mas o Vidalba ele joga para o lado esquerdo então é não há assim que eu digo uma compensação de você tirar um cara que joga do lado esquerdo você colocar do lado direito a mesma coisa é o João Marcelo que tá jogando muito bem pelo lado esquerdo saindo muito bem o paredão e você colocar ele do lado direito eu acho que não é devido né aí nessa condição acho que a estreia do Jonathan de Jesus para ver até onde que esse menino possa ir eu concordo que o Seabra manda o Jonathan de Jesus a campo agora briga de cachorro grande no meio campo barrial entra Lucas Silva sai ou permanece como será o meio campo do Cruzeiro gente de uma coisa depois eu posso dizer para vocês eu posso dizer para vocês que eu tenho certeza Matheus Henrique vai ser o titular ele e o Romero agora fica a grande dúvida né porque o Cruzeiro na verdade teve muito bem também contra a equipe do Juventude com esse time com o Lucas Silva jogando fino na bola talvez sendo aí até um dos melhores jogadores do Cruzeiro né nessa partida contra a equipe do Cruzeiro né equipe do Juventude um dos melhores né porque ontem foi eleito aqui e eleito pelo tempo da bola também o Matheus Pereira como melhor jogador em campo em segundo lugar ficando o João Marcelo pela sua atuação extraordinária e brilhante frente a camisa celeste né então isso aí não tenho dúvida mas de uma coisa eu tenho certeza pode ser um dos dois eu pra mim fico tranquilo nessa situação aí se o Seabra colocar o Barrial eu vou entender com naturalidade se ele colocar o Lucas Silva eu vou entender com naturalidade agora uma coisa é o banco de reserva do Cruzeiro vai ficar muito recheado muito bem muito bom né qualquer um dos dois jogadores que entrarem ou faltando 30 minutos ou alguma coisa assim vai surtir um efeito excelente na equipe do Cruzeiro pode ter certeza disso agora fica aí por conta do Seabra gente o Cruzeiro chega 32 pontos com um jogo a menos e uma estatística sensacional no primeiro turno né muito boa time venceu todas em casa isso é um espetáculo e surpreendeu também a todos outro espetáculo né agora Seabra é o grande mentor intelectual de toda esta organização do Cruzeiro quero parabenizar o Seabra pelo trabalho por tudo aquilo que ele vem fazendo é só você olhar o posicionamento em campo dos jogadores a organização tática que todos vão ver entender que Seabra realmente tem o dedo dele o dedo da inteligência e capacidade por ser um cara novo formador ele realmente está fazendo um trabalho excepcional na equipe Celeste isso é realmente valioso vale demais e nós estamos o torcedor os cronistas esportivos eu particularmente estou muito feliz porque muita gente aqui fala assim ah de vez em quando você faz umas críticas ué Pelé não está imune não teve imune de críticas construtivas Badiola ele não está imune por que que Seabra a gente não pode fazer uma crítica construtiva para ele melhorar em certos quesitos né isso não quer dizer que você está falando mal do treinador isso quer dizer que você está orientando o treinador a fazer alguma coisa correta é isso e tem muita gente que interpreta mal ah teve outro cara que ah você falava mal do Seabra eu nunca falei mal do Seabra nunca falei eu sempre fiz críticas construtivas de construir né que cruzeirense que é cruzeirense não vai fazer crítica destrutiva de forma alguma gente o Cruzeiro confirma o empréstimo de Alibeto Palacios para aí o esporte a Comembol deve divulgar 13, 14 ou 15 a data do jogo inicial do Cruzeiro Boca Júnior e Cruzeiro lá na Lababoreira todos os times já foram definidos né e o grupo lá do Cruzeiro é razoável o Cruzeiro tem que passar pelo Boca de novo primeiro gente Piazza e de Seu Lopes receberam a Raposa de Ouro ontem na sede do Bairro Preto uma promoção da associação com a presença de Pedrinho BH excepcional vou falar o que o Pedro BH falou CBF deveria aproveitar né a oportunidade para marcar aquele jogo que precisaria de marcar Cruzeiro Internacional né nós temos jogos que vão acontecer no meio de semana pela Copa do Brasil e na verdade nem Cruzeiro e nem Internacional estão na competição mais né então seria óbvio que marcaria aí seria uma data excelente para marcar este jogo Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro se não marcar este jogo só vai voltar a jogar no dia 5 de agosto numa segunda-feira gente o aniversariante do dia hoje é o bomba Nelinho fez mais de 100 gols com a camisa do Cruzeiro 74 anos de idade muita felicidade e saúde para ele agora o assunto polêmico que eu vou demorar deixei por último aqui para dizer é o assunto do áudio vazado até tem sentido entenda por que né vamos aí se essa é a questão do áudio Pedrinho gente vamos colocar a cabeça no lugar não vamos ser hipócrita não vamos na real eu sei que Pedrinho não escala não quer escalar time do Cruzeiro mas não é nada mal Pedrinho querer que os jogadores que foram contratados por 180 milhões estejam jogando estejam relacionados estejam em campo essa coisa e tal né não há nada de mal nessa situação não quer dizer que Pedrinho está escalando time nenhum não Pedrinho fica sossegado Pedrinho você é um grande líder é um grande cruzeirense é um apaixonado como nós todos todos os torcedores Pedrinho pode ter certeza estava aí lutando gritando para que o Seabra colocasse realmente os jogadores contratados em campo em campo e o Seabra ele realmente está fazendo isso agora está colocando todos os jogadores não se culpa não não tem nada a ver isso isso é uma normalidade você é dono e além de dono você é torcedor também né claro que você faz uma aquisição aquisições de 180 milhões de reais aí passou por todos os scouts os caras realmente contratados são valiosos são pesos valiosos porque eles não deveriam jogar olha aí como foi cirúrgico o nosso Alexandre Matos porque o Seabra ele tinha assim um apego com o Neres o que que ele fez? o que que eu avisei aqui antes? olha é só tirar o Neres do grupo pronto e acabou foi o que Seabra fez foi o que Alexandre Matos fez trabalhou com muito afinco com muita determinação tirou colocou vendeu o Neres agora ele é obrigado a colocar o Jonathan de Jesus que foi contratado por um peso de ouro né e o Jonathan de Jesus vai estar então ele não tem aquele negócio a diretoria trabalha dessa forma agora há conversa sim entre eles lá que esse áudio venha a ser verdadeiro Pedrinho não tem nada a ver não precisa estar justificando pedindo desculpa pedindo isso e aquilo você não vai é claro chegar lá ó escala Barrial tira Lucas Silva coloca Lucas Silva tira Barrial coloca Marlon tira Caica claro que você não vai fazer isso nós sabemos da sua idoneidade da sua moral do seu respeito e da sua idoneidade como você gosta de futebol pra quem tem treinador isso você não vai fazer mas gente você está fazendo tempestade no copo d'água o Pedrinho se ele falou ele está coberto em razão ele é um torcedor eu estou falando todo dia todo dia toda hora que quero realmente jogadores em campo então eu acho que isso não é nada demais não tem nada a ver a imprensa faz uma tempestade no copo d'água que é uma coisa danada Pedrinho BH você tem o respeito dos cruzerenses e você é dono você é torcedor também eu aqui estou pedindo todo dia toda hora todo momento pra que os melhores jogadores jogam eu estou pedindo isso falando todo momento toda hora então não tem nada a ver Pedrinho parabéns aí se você falou querendo os melhores isso é normal normalíssimo tá bom é isso aí gente agradeço vocês hoje às 17 horas e 45 minutos estaremos com o nosso programa o Balanço Azul tá certo fui amém 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 Obrigado.